Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, muito, muito legal, porém muito, muito, muito apimentado. Tem alguns dias já que eu tô vendo no TikTok um desafio chamado Furioso Challenge, que é um desafio do BK, do Burger King, em que simplesmente tem três rodadas, que é o Super Furioso e mais duas rodadas de molhos super apimentados. E como vocês sabem, tudo que tem de novidade, tudo que vocês têm de curiosidade, de provar coisas diferentes, eu faço esse favor e provo com vocês. Então hoje eu estou aqui pra provarmos juntos esse Super Furioso com vários molhos super apimentados. Só um detalhe, que isso não é uma publicidade pro Burger King, tá? Eu realmente estou provando porque eu quero e porque é uma novidade, eu achei muito legal, mas acho justo colocar a hashtag BK, contrata a Carol, porque assim a gente pode provar todos os lanches do Burger King, né? Tipo, imagina eu lá, de garota propaganda do Burger King. Ai, que lindo que seria! Eu ia amar. O Burger King, nunca te pedi nada, sabe? Eu sou tão boazinha. Então é o seguinte, já estou aqui com o primeiro round, que no caso é o Super Furioso, que é só o hambúrguer. Que ele por si só já é levemente apimentado, ok? Ok. No segundo round temos esse molhinho chamado Jalapenho, e aí é o Furioso mais o Jalapenho, que são a mistura de dois molhos, que aí aparentemente já começa a aumentar a temperatura. E o terceiro round, no caso, é esse molho Chipotle, que é o Furioso mais o molho Chipotle, que aí, quando eu vi o pessoal fazendo challenge, realmente é muito apimentado. Então vamos provar! E eu como não sou boba, né, que eu sei que vai ser apimentado aqui, eu peguei o quê? Gente, eu sou apaixonada no milkshake do Burger King, tá? Nó! Tô salivando, e peguei umas batatinhas. Eu amo que vem com abertura, e aí a batatinha não amolece. Bom, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Então vamos ao que interessa. Vamos provar os três rounds. Round six. Batatinha frita. Um, dois, três. Nu! O tamanho desse hambúrguer! Tô chocada. Gente, eu tô tomando minha cabeça. Meu Deus, é muito grande! Nossa, eu vou mostrar ele de perto pra vocês, que tá bonito demais. Tá bonito demais! Olha, que hambúrguer lindo! Nossa! Gente, ele por si só já é apimentado, pelo que eu entendi, né? Ele já é Furioso. Então já tem aqui, olha, ele tem tipo um... O que é isso? É um franguinho? É? É cebola! Hum, que delícia! Nossa, maravilhoso! Ai, 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 quero provar logo. Que lindo! A desenformada que eu tive que pegar um pedaço pra provar, pra saber o que que era, abriu aqui. Temos todos os ingredientes do Furioso. Pão com gergelim, suculento hambúrguer de pura carne bofina, queijo, bacon, alface, tomate, maionese, pimenta jalapenho, já tem a pimenta jalapenho, cebolas crocantes levemente apimentadas e um delicioso molho furioso. Ok! Por si só, ele já é apimentado, é sobre isso, depois vem o round 2 e o round 3. Uhul! Tô animada! Uhul! Vamos provar coisas novas. Vou provar então. Vocês vão me dar uma licencinha, vocês sabem que eu não como tomate, então eu vou tirar o tomate, senão eu não vou gostar. E a culpa vai ser do tomate, né? Já tem muito jalapenho aqui, olha isso, olha o tanto de jalapenho que tem. Gente, vai ser forte, 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 e a mamãe vai amar. Nossa, tô salivando. Ai, que delícia. Nossa, é muito bom. Ele realmente é levemente apimentado, você sente lá no finalzinho o sabor da pimenta. Nossa, que delícia. Gente, agora... Agora eu peguei o jalapenho. Esse jalapenho é muito forte. Esse jalapenho é muito forte. Quase perdi a voz. Não, que eu já não estivesse sem voz, né? Mas, realmente, ó, quando eu peguei o jalapenho já deu uma ardida aqui. Vou dar mais uma mordida aqui no cantinho. Hum, hum, ele tem um molhinho já no meio, que já dá pra sentir um... Sabe? Quando dá aquela ardidinha, assim, realmente... Eita, caiu minha cebola, gente. Gente, tô perdendo, ele é muito grande pra mim, pra minha mão. Minha mão não aguenta segurar. Enfim, vamos para o round 2. Round 2 é o molho de jalapenho. Então, já não basta ter o jalapenho aqui. Temos o molho de jalapenho pra colocar em cima. Gente, essa unha, ela é linda. Mas ela é inútil. Porque ela é grossa. Ah! 10 mil anos depois... Tcharam! Olha, ele é um molhinho levemente esverdeado. Ai. Já tem um... Ele tem um cheirinho de... De maionese verde. Tem bastante cheiro de maionese verde. Então, maionese verde eu gosto muito. Vou colocar aqui, né? Tururum, tururum. Nas laterais. Tá me dando água na boca, só de olhar. Hum. Meu Deus. Meu Deus. Tô com muito medo do terceiro. Caraca! Que delícia. Eu amo coisa apimentada, tá? Por isso que eu tô tipo, meu Deus, mas... Caraca, que delícia. Eu amo. Cara! Ele dá uma... Achei fortinho. Uh! Achei bem fortinho, na realidade. Hum. 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 Uh! Vou dar um gole no milkshake aqui, né? É bom leitinho quando tem coisas apimentadas. Uh! Ai, que delícia. Tudo pra mim. Eu acho que seria ótimo usar o guardanapo também, né? Ninguém merece. Tá me vendo cheio de molho. Olha, gostei do segundo round e tô seguindo em frente, né? Se isso é um desafio, vamos para o terceiro round, que eu tô pronta. Esse vem forte, tá? Caraca! Ele já tem o cheiro da pimenta e ele tem umas bolinhas vermelhas. Provavelmente seja o apimentado do negócio. Tá vendo que tem umas bolinhas vermelhas? Esse eu tô com medo. Juro pra vocês que eu tô com medo. Porque o segundo foi fortinho, hein? Não foi assim, de bandejinha, não. Vou colocar aqui. É, aqui tem o molho dois. Então eu vou colocar aqui no canto, pra não misturar. Oi, criança. Nossa, eu botei muito. Meu Deus. Socorro! Vamos lá. Nossa! Ele é muito gostoso. Esse molho é muito bom, porém no final ele faz tipo... Sabe quando sai até o foguinho assim? Tipo... É, esse é apimentado. O round 3 realmente merece um milkshake. Esse é forte. Mas é um molho muito... Ele tem um gostinho de molhinho tipo de queijo no início. Aí você fica... Nossa, que delícia! Aí do nada faz... Ele apimenta a sua boca inteira. Nossa, gostei. Aqui ela. Gostei. Olha, eu vou falar pra vocês que realmente como experiência de coisas apimentadas, ele é realmente incrível. É tipo assim, vai aumentando as fases e aí você faz o challenge aí, que é um desafio, né? É realmente um desafio. Gostei. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag furioso, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Tira! Quem ficou até o final, comenta a hashtag BK Contrata Carol, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, amo vocês. Tchau!